Bom dia, minha turminha maravilhosa! Como é que vocês estão? Eu sei que estão bem, hein? Então, hoje, nós vamos trabalhar a nossa disciplina de português, certo? Mas antes da gente iniciar, vamos acordar aí em casa, vamos? E vamos acordar com uma... Bom dia, meu amigo, como vai? Bom dia, meu amigo, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, meu amigo, como vai? Bom dia, meu amigo, como vai? Bom dia, meu amigo, como vai? Faremos o possível para sermos bons amigos Bom dia, meu amigo, como vai? Então vamos lá, hoje vamos trabalhar o nosso português, como o Giovanni falou, e vamos trabalhar a nossa pedrinha V. Vocês estão vendo aqui que nós temos algumas imagens, certo? Para que vocês possam entender melhor, certo? Então vamos lá, vassoura, vaca, novamente uma vaca e uma vassoura. A gente coloca sempre para que vocês percebam a escrita da palavrinha, tá certo? Então nós vamos colocar sempre aqui para que vocês vejam a sequência, como o Tiranta falou, tem que ter atenção nas vocais, certo? Então vamos lá, o V e o A ele vai colocar, vá, o V e o E, ver, o V e o I, o V e o O, vó, vê, vú, vão, vão, vã, vé, ví, vó, vú, vão. Lembrei para, vá, vé, vi, vó, vu, vão. Só que, irminha, como o Tia Lananda já falou nas aulas anteriores, nós temos sempre que prestar atenção na vocal que vem, para não misturar os sons, certo? Quando eu tinha que tirar essa sílaba aqui e colocar aqui, vai formar o quê? Ví, muito bem. Quando o Tia tirar essa família daqui e colocar ela aqui, ela vai formar, vu, muito bem, dominha. Quando o Tia tirar essa sílaba daqui e colocar aqui, vai formar, vá. E quando o Tia tirar essa sílabazinha daqui, ela vai formar, vó. E essa daqui, faltando mais alguma. Tá, Tia pergunta. Tia vai colocar ela bem aqui, vai formar, vé. Então, vamos agora colocar mais outras sílabas para a gente formar o quê, dominha? As, pá, lá, bras. Então, vamos colocar aqui. Já tem o vi e o Tia vai colocar a levinha do L com L e faz Lá. O V, V e o V, L, A, Lá. V e Lá. Agora, a Tia vai pegar aqui, ó. O V com V, com o E que faz Vé. E depois, novamente, o L e o L, que faz Lá. Vé, Lá, Lá. E assim, com isso, sucessivamente. Só que vocês, eu vou pegar esses dois parágrafos aqui, Vila e Vé, para que vocês percebam que a diferença que nós temos aqui é só o V, na primeira sílaba, que é o I, e o Vé, que é o E. Então, uma vocalzinha, ela muda a palavra. Porque aqui vocês vão ver que a primeira letra que começa essa palavra aqui, deixa eu te apagar aqui, essa sílabazinha aqui. A Tia vai apagar o Vô e vai para o Vá. Então, vamos lá. Vai botar esse nome aqui, para que a visão fique pequena, ó. V, vocês viram que a palavra V, Lá, começa com a letra Vê. A palavra V, Lá, também começa com a letrinha Vê. Só que nós vamos para a vogalzinha aqui. Aqui é a vogal I, E aqui é a vogal Lé, Lé, Lé. E essas vogais, elas vão fazer com que a palavra mude. Certo? Então, ó, V, I e Vé. Então, formou V, Lá. Vé, Lá. Vocês estão vendo que aqui, ó, é o mesmo som do L. Vé, Lá, Lá e Lá. Então, tia, quer dizer que eu digo toda essa palavra, foi a vogal I e a vogal É. É isso aí, turminha. Então, temos que ter bastante atenção na sílaba, nas vogais, tá certo? Então, formou Vila e formou Vela. Tá certo, turminha? Agora, vocês vão pegar aí o materialzinho de apoio, certo, turminha? E vocês vão ver, tem um texto, certo, que vocês vão ver um desenho e esse texto, ele fala sobre uma coisa bem interessante, que é o que? O violão, certo? O que é o violão? Quem sabe dizer a tia? O violão, ele é um instrumento que a gente toca, né? O violão, ele traz um som muito bonito. O som dele, vocês sabem que nós temos as notas musicais, certo, turminha? E essas notas musicais, você vai lá no violão, uma escorpinha do violão e vai tocando, vai formando os sons diferentes. O violão é um instrumento maravilhoso, é um instrumento que muitas e muitas pessoas tocam, certo? Para trazer alegria. Então, vocês em casa vão pedir para a mamãe, para o papai ler esse texto. Depois, a gente vai trazer aqui outras informações sobre esse texto, que é o violão, tá certo? Então, aqui na nossa caixinha, nossa caixinha da surpresa, tá certo? Nossa caixinha da surpresa hoje, nós vamos trazer... O que é que vocês acham que tem nessa caixinha surpresa? Hein, turminha? Hum, vamos ver o que é que tem aqui dentro. O que será que tem aqui dentro? Vocês acham que é legal o que tem aqui nessa caixinha? Então, vamos lá o que é que tem aqui. O que será esse papelzinho aqui, tia Vera Romana? Turminha, olhem para cá. Isso aqui é conhecimento, turminha. São palavrinhas. Olhem bem aqui, nós temos a vaca. Nós temos aqui, ó... Tia Vanessa já está falando com a bravela. Nós temos o violão, turminha. E nós também temos aqui, o vovô. E nós temos o vulcão. Vocês estão vendo? As cilindras que a tia Veronica trabalhou aqui, a tia Veronica trouxe, para que vocês pudessem ver, ó... Vocês estão vendo aqui. Ah, tia Veronica, mas aí está em outra letrinha, ó... Palavrinha vaca. Então, vocês estão vendo que vaca aqui, a letrinha... Ela é uma letrinha bastão. Eu sei que vocês gostam muito dessa letrinha. E nós também temos aqui... Agora, vocês vão me dizer em casa. Vocês vão me falar em casa. Aqui, que desenho é esse aqui, turminha? É uma vaca. E esse outro aqui embaixo, é o quê? As meninas adoram usar. É o vestido. E o que é esse aqui? É o violão. E esse aqui é quem? Ah, a tia Veronica ama. Ah, vovô. A vovô é muito legal. A mamã da tia Veronica é a favor de vocês também, que eu sei. E nós também temos o vulcão do Minha, o vulcão lá, né? Que a gente vê muito vulcão lá, as imagens, às vezes, em algum filme que passa o vulcão, né? Então, em casa, vocês vão fazer a atividade do nosso material de apoio. Que tia já uma costura aqui, 23, 24 e 25, tá certo? Quero essa tarefa bem bonita, quero que vocês tentem ler as palavrinhas do material de apoio e escrevam também frases, tá certo? Então, fiquem com Deus, um cheiro a cada um de vocês. Tchau, meus alunos.